Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora Gisele Beigelman, a senhora participou recentemente de um evento internacional sobre inteligência artificial, não é isso? Eu participei sim, Márcia, do AI Summit que aconteceu em São Luís, no estado do Maranhão, há exatamente uma semana. Esse encontro, esse summit, é um evento internacional promovido por um dos grupos de trabalho que acontecem no contexto dos debates do G20. A IA, a inteligência artificial, é uma das principais prioridades da presidência brasileira no G20. E esse evento discutiu desde questões relacionadas à governança global até impactos culturais da inteligência artificial generativa. O evento contou com várias lideranças políticas, empresariais e intelectuais da área, entre as quais eu destaco o professor Diogo Cortis, que é professor da PUC de São Paulo, é pesquisador sênior do NIC.br e foi um dos organizadores do evento como um todo e coordenador do painel do qual eu participei. Professora, qual foi o tema da sua apresentação? O nosso tema foi o impacto da inteligência artificial na internet. A inteligência artificial está se disseminando em grande escala e muito rapidamente por meio da web e isso é patente nos sistemas de recomendação, no uso cada vez mais intenso de chatbots como o chat EPT e esse conjunto de novidades transforma o nosso uso das redes e as formas pelas quais nós estamos sendo cada vez mais usados por essas redes. Um dos indicadores desse processo são os novos programas de busca e navegação, como o Arc Browser e o Perplexity. Professora, de que forma que esses programas de busca funcionam? São programas e plataformas totalmente impulsionadas por inteligência artificial. Diferentemente dos motores de busca tradicionais, que apresentam uma lista de links para que o usuário navegue, esses programas usam inteligência artificial para compreender a pergunta e gerar uma resposta que integra informações de diversas fontes em vez de nos redirecionar para outros sites. Mas isso facilita muito as pesquisas, né? E quais são os pontos negativos? Por um lado, isso agiliza muito as pesquisas, mas também nos transforma cada vez mais em consumidores de informação editada previamente por inteligências artificiais, reduzindo o incentivo para que nós visitemos os sites originais e restringindo as informações aos parâmetros usados para treinar os seus modelos, o que pode implicar em reforços a pontos de vista hegemônicos e a naturalização de seus dados enviesados. Não é à toa que um ponto importante dessa discussão e que atravessou vários dos painéis nesse summit é justamente a questão do racismo algorítmico e a necessidade de diversificar os data sets, os dados que são usados para criar os modelos que vão treinar as inteligências artificiais, porque é isso que poderá ou não qualificar esses novos recursos e capacitá-los, não só para otimização de resultados, mas também para colaborar com o fomento à diversidade e pluralidade das formas de conhecimento. Esta foi a professora Gisele Beigelman, que conversou comigo, Márcia Vanza. Ouvir imagens com Gisele Beigelman Gisele Beigelman